Eu tava todo fotinho, mas não adiantou nada Rush, olha meu corpinho, não gosto dos magrelão Prefiro os mais gordinhos, eles são minha tentação Então me espera só um mês, não te decepciono não Não adianta fazer nada, tu é muito esquisitão Ô Juliana, por que ela é assim? Mesmo que eu fique gordo, vou conquistar ela sim Ô Juliana, eu vou ficar gordinho Se não gosta dos magrinhos, vou engordar o esquilinho Vou me entupir de papá, vou ganhar um barrigão Bota mais pra botar, caprichar nesse pratão Vou papá, conquistar ela com meu barrigão Preparar, pode pá, vou virar uma multão Vou me entupir de papá, isso não te faz bem não Mas pra que tanto papá, a saúde não é bom não Vou papá, conquistar ela com meu barrigão Preparar, pode pá, vou virar uma multão Pra saúde não é bom não Eu tentei impedir ele, mas não adiantou nada Eu sei que eu não tô saudável, mas ela curte os gordão Pois saudades Juliana, olha como eu tô grandão Eu comi tudo que tinha agora, ó meu barrigão Minha saúde tá cagada, mas não tem que fazer não Mas que perfeito como tu ficou assim Ei, quer namorar comigo? Quero você só pra mim Ela me ama mesmo estando assim Ei, quer namorar comigo? Quero você só pra mim Vamos casar, namorar, vou parecendo faustão Preparar, pode pá, início de uma paixão Eu tô sem a pra falar, fica assim não faz bem não Preparar, pode pá, o início de uma paixão Vamos casar, namorar, vou parecendo faustão Preparar, pode pá, o início de uma paixão Eu tô sem a pra falar, fica assim não faz bem não Preparar, pode pá, o início de uma paixão Tô parecendo faustão Ai, mas eu acho que ficar gordinha assim fez eu passar muito mal Parece que fica sem ar Eu acho que eu vou lá dar uma emabrecidinha O que? Não, não, negativo Eu quero você assim Eu não consigo levantar Nossa Tiago, você é muito exigente com essa maquiagem Ficou Ficou meio tipo mocré assim Ele quer a maquiagem perfeita Aí, eu já tava assim ó Deixa eu fechar Deixa eu fechar essa barguia Fechar o que? Barguia Nossa, chama de barguia Fala barai, fala barai 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 Deli